E as qualificatórias continuaram no Quênia. Na disputa dos 800 metros, Davi Rudisha venceu com o tempo de 1 minuto, 42 segundos e 12 milésimos e se classificou para Londres. Nos 1.500 metros, Asbel Kiprop, atual campeão olímpico na modalidade, já é presença certa nos jogos, mas deixou a desejar na prova e ficou apenas na terceira posição. Silas Kiplaga foi o primeiro e Nixon Shipseba o segundo. A bicampeã mundial Vivian Sheruio dominou os 5 mil metros e com a marca de 16 minutos, 8 segundos e 8 milésimos, cravou o nome dela nas Olimpíadas. Além dela, a segunda colocada Selly Kipiego também conseguiu índice. Pamela Gellimo, medalhista de ouro em Pequim, na prova dos 800 metros, foi a mais rápida na pista e fechou com 1 minuto, 58 segundos e 48 milésimos. Nos 3 mil metros masculino, Bremen Kiprop surpreendeu o favorito Ezequiel Camboy e terminou em primeiro. Ainda faltam 33 dias para os Jogos Olímpicos e mais qualificatórias serão realizadas. Ainda não se assistiu? Ainda não se assistiu? Obrigado.